Tenho um mundo inteiro para dar Se tudo o que eu tenho vou dar por amor Quem sou eu? Mais um super-herói Sem capa ou disfarce, nada me destrói É só mais um dia sem alegria Por amor tudo há de passar Tenho o céu e o sol a brilhar Tenho o mundo e a terra a girar Tenho tudo, há quem diria Mas sem amor não posso ficar E tudo o que eu tenho para dar é amor E tudo o que eu venho dar é amor Se tudo o que eu tenho para dar é amor Tudo o que eu tenho vou dar por amor E tudo o que eu tenho para dar é amor E tudo o que eu venho dar é amor Se tudo o que eu tenho para dar é amor Tudo o que eu tenho vou dar por amor E tudo o que eu tenho para dar é amor E tudo o que eu venho mudar é amor Se tudo o que eu tenho para dar é amor Tudo o que eu tenho vou dar por amor Tenho um mundo inteiro para dar Tenho o céu e a terra a girar Tenho tudo, ai quem diria Mas sem amor falta-me o ar Quem sou eu não posso parar Se a vida é um sonho quero acreditar E nem mais um dia sem alegria E sem amor eu não vou ficar E tudo o que eu tenho para dar é amor E tudo o que eu venho mudar é amor Se tudo o que eu tenho para dar é amor Tudo o que eu tenho vou dar por amor E tudo o que eu tenho para dar é amor E tudo o que eu venho mudar é amor Se tudo o que eu tenho para dar é amor Tudo o que eu tenho vou dar por amor E tudo o que eu tenho para dar é amor E tudo o que eu tenho para dar é amor E tudo o que eu tenho para dar é amor E tudo o que eu tenho para dar é amor